Fosse eu o capitão, fosse eu o navegador, fosse decidir a rota, fosse eu todo o amor, fosse eu o mapa do mundo, fosse eu, fosse eu por um segundo, fosse eu o rei do mundo, fosse eu, fosse eu por um segundo. O que vai ser da gente agora? Alguém me diga o que as perguntas da senhora, o que vai ser da gente agora? Alguém me diga o que as perguntas da senhora? Alguém me diga o que as perguntas da senhora, o que vai ser da gente agora? Alguém me diga o que as perguntas da senhora, o que vai ser da gente agora? Alguém me diga o que as perguntas da senhora, o que vai ser da gente agora? Alguém me diga o que as perguntas da senhora. Eu vou fazer o seguinte Eu já li com vários amigos cantores aqui na plateia Vários amigos artistas E eu sempre convido todo mundo nessa hora Para a gente graçar bem esse coro juntos Então eu vou começar a chamar Nariza me ajude Para poder começar a enxergar as pessoas Vou começar pelo Namuza Ed, já vem aqui Vem aqui já Thalita Avelina, vem aqui Gaê tá aí A Sucena, você tá aí também? Vem aqui comigo, vem aqui Mariza, vem aqui com a gente Vem cantar aqui com a gente Vamos troçar esse coro Vamos todo mundo, quem mais? A Daniela Avelina, tá aí também A Blubel Blubel, tá aqui meu amor Vem aqui Teza Deixa eu ver se eu tô indo enxergar mais gente Juno, vem aqui Caio, vem aqui A gente pode ficar, pode ocupando Vem ocupar, vem ocupar A gente vai invadir esse negócio Quem mais? Vem, Julo, gente Eu deixei passar alguém J.R. vem aqui, meu amor Você não vai agir Tô vendo mais também Gente, que alegria Que alegria Que alegria Tem mais gente que eu tô deixando ali Permita que eu tenho que beijar Você tá vendendo? Não é simples, dá Jota Faltei você Tá todo mundo aqui Naná, vem cá Oxente Raba esse meu dedinho aí Cris, vem pra cá também Cris, Angel, vem pra cá Aproveita, eu quero botar todo mundo Vamos ocupar esse negócio aqui Tem mais que eu tô deixando passar Gente, eu nunca tive um coro Olha que coisa maravilhosa Eu vou ficar aqui embaixo A pessoa desce e canta E deixa todo mundo aqui cantando O que vai ser da gente agora? Alguém me diga ou responda, minha senhora O que vai ser da gente agora? Alguém me diga ou responda, minha senhora Nossa alegria É morada, vai me mover Desgraça, o nosso povo já não sabe o que fazer Dentro do caos um sorriso pode brotar Com alegria Se eu me lembrar E todo mundo sangrar O que vai ser da gente agora? Alguém me diga ou responda, minha senhora O que vai ser da gente agora? Alguém me diga ou responda, minha senhora Alguém me diga ou responda, minha senhora Alguém me diga ou responda, minha senhora O que vai ser da gente agora? Alguém me diga ou responda, minha senhora Alguém me diga ou responda, minha senhora O que vai ser da gente agora? Alguém me diga ou responda, minha senhora O que vai ser da gente agora? Alguém me diga ou responda, minha senhora O que vai ser da gente agora? Alguém me diga ou responda, minha senhora 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 Boa noite! a gente cada vez mais precisa ocupar com os nossos corações de corpos todos os espaços possíveis para a gente atravessar essa onda horrorosa que está atravessando o nosso país. Com muito afeto. Aí agora, tchau, gente, acabou. Muito obrigado pela presença.